Segundo um relatório recém-divulgado pela OMS e o Unicef, as Nações Unidas necessitam de acesso regular às áreas mais difíceis da Síria para vacinar cerca de 765 mil crianças contra a poliomielite e barrar a disseminação da doença no país. Muitos casos de poliomielite na região, 36 de esses casos estão dentro da Síria. Nós estimamos que há 765 mil crianças dentro da Síria que vivem em áreas que são difíceis de acelerar. E assim que não teremos acesso completo e regular a esses filhos, as chances de poliomielite estarem mais fortes, o que significa que mais crianças dentro da Síria e além de continuar a risco de ser paralisados por polio. O documento também revela que, desde o início da Guerra Civil, a cobertura de vacinação contra polio sofreu uma redução drástica, indo de 99% em março de 2011 para 52% em 2012. Os grandes estragos do conflito no sistema de saúde sírio e os deslocamentos forçados da população são algumas das explicações para a queda. O que nós estamos fazendo é que nós estamos fazendo operações de cruzada no Brasil dentro da Síria, que significa que nossos equipos, incluindo os vacinadores, vão cruzar a linha de fogo dentro da Síria para acelerar áreas que estão sob controle da oposição e vacinarem as crianças. Isso é o que esperamos que nós podemos continuar a fazer na segunda fase da campanha. Precisamos mais dessas operações de cruzada no Brasil para acelerar mais crianças. e, por isso, nós fazemos negociações e o resultado é que nós chegamos a essas crianças, mas não foi o suficiente e nós precisamos fazer muito mais disso. Obrigado. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. Centro de Informação do Brasil